Estava pregando, durante a pregação do pastor, a irmã sentada no primeiro banco, quase acabando, a irmã faz assim para o pastor, ó. O pastor falou, sangue de Jesus tem poder. O demônio está no culto. Essa mulher é louca. Se alguém vier isso, a mulher casada, eu casado, eu... E ele falando, 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 de vez em quando, ele olhava para ela, e ela bem discreta, fazia assim, ó. Alguém vai ver, gente. A irmã enlouqueceu. A irmã, uma mulher séria, com uma comunicação feia dessa, quatro vezes. E ele, preocupado, quando o culto está quase acabando, ele não respondia, não fazia nada. A mulher não aguentou. Levantou e fez assim, ó. Oferta, pastor. Oferta.